Estão atirando! Estão atirando! Ah, para de reclamar! Me fodi aqui! Estão atirando! Pesta um hostil, vamosar cada custo. Sobrou você! Temos atividade inimiga Marcando o seu celular Eles me marcam Vocês despistados A torre de reconhecimento é online A torre de reconhecimento é online Porra, me viram O inimigo não pode mais me ferir Levanta daí Ele sai de outubro Inimigo despistado Homem querido Forças inimigas neutralizadas Ótimo trabalho O inimigo não pode mais me ferir 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 O inimigo não pode mais me ferir